Garantir desenvolvimento econômico com preservação ambiental e não permitir anistia a quem desmatou. É o que prevém as alterações feitas no novo Código Florestal. As modificações já estão em vigor, mas ainda precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional. As modificações feitas ao texto do novo Código Florestal foram por meio de medida provisória e agora serão analisadas pelo Congresso Nacional. Os parlamentares têm 120 dias para votar a nova legislação. Enquanto isso, o Código Florestal já está valendo. Ele funciona como uma espécie de conjunto de regras e divide o território brasileiro em zonas de produção agrícola e pecuária e áreas de proteção. O texto da medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União deixa claro que o desenvolvimento econômico deve andar ao lado da preservação ambiental. Segundo o Código Florestal, editado pelo governo, todos os produtores, sejam pequenos, médios ou grandes, vão ser responsáveis pelo reflorestamento. Mas esta responsabilidade vai variar de acordo com a área desmatada e o tamanho dos rios. Vai funcionar como o imposto de renda. Conforme aumenta o rendimento, o imposto fica maior. A medida provisória modifica o texto do Congresso Nacional ao estabelecer uma faixa de proteção de 50 metros para veredas, nascentes e óleos d'água. Retoma a possibilidade de intervalo de 5 anos no uso da terra para recuperar o solo. Modifica a porcentagem de mangues que podem ser ocupados. O texto do Congresso não estabelecia restrições. Já a MP determina que apenas 10% dos mangues nos estados da Amazônia e 35% no restante do país poderão ser explorados. A MP 571 ainda reestabelece o corte de crédito público para produtores que permaneçam por mais de 5 anos sem regularização ambiental. Os proprietários ainda podem ser multados se neste mesmo prazo não reflorestarem. As multas podem chegar a 50 milhões de reais. Pequenas propriedades estão liberadas da reserva legal. Já para as grandes propriedades, vale o que já existia. 80% de reserva legal para a Amazônia, 35% para o Cerrado e 20% para os demais biomas. Todo o processo de trabalho conduzido pelo governo na análise do texto que foi apresentado pelo Congresso Nacional foi fundamentado nas seguintes premissas. Preservação das florestas e dos biomas brasileiros. Produção agrícola sustentável. Atendimento à questão social sem prejudicar o meio ambiente.